Ursos sem curso. Nonon contra hamster. Por que isso tem 20 milhões de visualizações? É difícil pra caramba filmar um koala em seu habitat natural fazendo essas coisas. É, até que é verdade. Tem a marca pra duas horas. Mas eu não lembro se ele tá ocupado. Só dá o seu jeito, tá bom? Ok. Tá bom, eu acredito em você. Nossa, eu preciso demitir esse cara. Tá bom, tá legal, tá legal. Preciso entrar no personagem. Saio! Chega disso. Tá legal, tá legal. Vamos lá. Oh, oh, quem é o koala fofinho? Quem é? Quem é fofinho? Quem é fofinho? Eu vou dizer pra você quem é fofinho. Eu sou o koala fofinho. Muito fofinho. Um grandalhão, vamos lá. Tô pronto. Ué, o que é isso aqui, hein? Nonon, olha, nós vamos fazer um vídeo com hamster. Hamsteres estão fazendo sucesso agora. Vai ser demais. O que? O que vocês acham que eu tô fazendo? Faz alguma coisa. Será que dá pra tirar esse cara daqui? Ele vai ficar comendo alface o dia todo, é isso? Espera aí, onde é que você vai? Não pode me deixar no meio da cena sozinho. Acorda aí. Ele morreu, é? O que você tá fazendo? Você tá na minha frente. Sai da minha frente! Sai logo o seu. Sai da minha frente! Corta! Agora fica quieto. Eu não aguento mais isso. Eu tô fora. Liguem pro meu agente. Já acabou. Eu não aguento mais isso. 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 Obrigado.